Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre uma paciente, não sei se vocês lembram do primeiro dia de curso que eu falei sobre uma amiga que eu tenho ataxia, que até o Richard, ele corrigiu o meu protocolo que eu estava trabalhando com sistemas errados e aí ele corrigiu, estava trabalhando sistema nervoso, sistema da medula espinhal, coluna, nervo vago, e ele acrescentou a bexiga e o pulmão. A princípio ela estava com dificuldade de andar, não conseguia falar direito, ela tinha muita saliva, ela salivava muito, vivia com lencinha. Hoje ela vai dar um depoimento dela sobre o que a reflexologia se transformou na vida dela. Ela se chama Sandra Campos. Eu... Pode falar, Sandra, o que aconteceu com você? Então, eu sou a Sandra Campos, tenho 52 anos e fui cometida por uma ataxia espinocelopital. Eu faço tratamento com físio, fono, mas a reflexologia incluiu-se na minha equipe multidisciplinar, pois ela me ajudou muito. Então, quer dizer, nada vem sozinha, mas fazendo as sessões que Regina venha, venha à minha casa fazer, me ajudou muito. Tenho dificuldades? Tenho, mas confesso que hoje ela está mais branda. Por um tratamento e equipe, claro, mas não dá para descartar que a reflexologia agregou bastante nessa luta. Beijo, beijo, beijo. Espero que vocês gostem de nós, hein? Ai, que linda. Se quer que eu ando um pouquinho? Sim, senhora. Ai, que linda, gente. Ai, minhas costas. Ai, que linda. A nova dica de bengala. Imagina se ela fazer isso. Deixa eu ter metizinho, ó. Olha, ó, gente, que emoção. Bebia de bengala, gente, olha. É. Então, vamos reforçar. Tudo tem valor, mas a reflexologia juntou muito valor, muito. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Sandra. Vou te perguntar. Os seus médicos, eles acham que você melhorou mais rápido? Muito. Médicos hoje me atendem até mais rápido, porque acham que a evolução é gradual. Então, hoje em dia, eu não tenho muitas queixas. Eu vou cuidando daquilo que aparece, mas, graças a Deus, eu tenho dominado quase tudo. Agora, eu vou fazer uma pergunta bem legal. Você acha que eu vou ganhar? Espero que, ó, valeu, hein? A reflexora, não sei se eu tô certo esse nome. A terapeuta também ajuda muito. E a Regina me ajudou também, junto com a técnica. Tomara que a gente ganha, ó. Fiquinha. Tchau, gente. Obrigada. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar.